O TEMPO DE DEUS Em várias ocasiões, enfrentando momentos difíceis e delicados, nossa alma se aflige e se abate, esperando por providências de Deus em nossas vidas, através de Sua santa e bendita Palavra. Pressionados pelas dificuldades, não nos atentamos que o TEMPO DE DEUS é expressivamente diferente do nosso tempo. Por isso, em decorrência de nossa pouca compreensão a esse respeito, sofremos com a ansiedade, chegando até a cometer alguns erros, em virtude de ações precipitadas, aliás, erros dos quais nos arrependeremos profundamente depois. Por quantas vezes o TEMPO DEUS nos mandou ficar calados, nós, contudo, aparentando ser os detentores da razão, falamos e falamos muito, e terminamos assim, por causar danos a outras pessoas e, por conseguinte, a nós mesmos. Por quantas vezes o TEMPO DEUS nos ordenou que esperássemos um pouco mais, mas, desobedientes e apressados, resolvemos enfrentar perigosos e acidentados trechos, e, por causar danos a todos os quais nos arrependemos, exclusivamente por nossa conta e, como consequência, tropeçamos e caímos. E, se Deus não estivesse conosco, jamais teríamos nos colocado de pé novamente. Por quantas vezes o TEMPO DEUS nos mostrou a ESTRADA CERTA A SEGUIR. No entanto, por achá-la longa demais, preferimos pegar um atalho e, desta maneira, nos perdemos completamente e, se não fosse pela misericórdia e compaixão de Deus, não teríamos reencontrado a VERDADEIRA SENDA DE LUZ, a única que nos conduz por caminhos retos, justos e verdejantes. Por quantas vezes o TEMPO DE DEUS pediu para que nos escondêssemos por um certo período e, mais uma vez, enganosamente, considerando-nos fortes e preparados para a guerra, fomos atingidos por setas mortais e, novamente, se estivéssemos separados do amor de Deus, por quantas vezes o TEMPO DEUS, o amigo certo de todas as horas, quis colocar na nossa vida pessoas boas. Entretanto, esquecendo-nos do coração e atentando-nos para a aparência, fizemos escolhas erradas, ficando decepcionados e magoados e, se não fosse pelo amigo verdadeiro Jesus Cristo, estaríamos recolhidos a uma infinda solidão, não mais querendo confiar em ninguém, descrendo-o totalmente na existência de pessoas sinceras, honestas e de corações generosos. Somente quando nos consagrarmos e vivermos mais em oração, é que vamos descobrir que o TEMPO DEUS não é uma imposição ou exigência dos céus, mas sim uma necessidade do nosso coração e da nossa ALMA. Em Eclesiastes, capítulo 3, no versículo 1, está escrito o seguinte, Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. TEMPO DEUS TEMPO DEUS TEMPO DEUS TEMPO DEUS TEMPO DEUS Amém.